Hora do SOS Canção, porque nem todo mundo tem a sorte de ter um caduviano em casa, como é o caso da Manuela. Então, é preciso buscar fora essa formação, assim como fizeram as 12 bandas participantes do SOS Canção 2010-2011. E hoje você assiste a última participação do SOS Canção. Depois será um mês de trabalho dos jurados e em novembro serão abertas as inscrições na internet para você nos ajudar a presentear uma banda com um CD gravado lá no estúdio da Dominos. Então, até lá, roda o VT. Quem olha, quem vê, não sabe do que essa jovem professora é capaz. Débora, além de uma grande amiga do SOS Canção, é uma formadora de primeira qualidade e quem ganha são os participantes do SOS Canção. Então, vamos ver? Ele não quer ver você sofrendo Ele não quer ver você morrer Mas ele já fez tudo isso Você só quer um compromisso Agora, cada dia de viver Agora, cada dia de viver Você sofrendo, ele não queria você morrer Você já fez tudo isso, você só quer um compromisso Para cada dia que viver Vai entrar todo mundo, então enfatiza o que vocês estão falando E aí volta com essa virada Aí a música vai crescer, porque depois ela vai mudar o tom, né? E aí cresce tudo E aí vem o Senhor 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 Infelizmente nossos encontros de formação por hora terminam aqui Agora é a vez dos jurados escolherem três bandas que vão disputar o voto do pessoal na internet Os detalhes a gente explica no próximo programa Um abraço ao Ministério Mãe da Igreja Valeu galera que nos acompanha A gente se vê em breve Tchau Esse é o nosso SOS Canção na sua fase final Galera, a gente está super ansioso Queria conversar com você aqui, Cadu Sobre produção Você assina a produção desse CD que está aqui Quem assina? Produzido por Cadu Viana Arthur Rezende e César Santos César Santos, como é que a gente faz? Como é que você fez na escolha dos produtores? Desde o início, quando você começou a conceber o CD Você já sabia quem você queria para ser parceiro contigo? Ou não? Foi vindo depois? Na verdade o Arthur é um músico que está comigo há muitos anos já Nós somos primos e tocamos juntos desde criança Então assim, a gente sempre caminhou lado a lado Assim na música, cada um fazendo seus trabalhos Às vezes separadamente, mas sempre se encontrando em algum lugar E quando eu desenvolvi a ideia desse disco Eu comecei a trabalhar a ideia dele Eu já chamei o Arthur Desde o processo de composição o Arthur já estava comigo nesse disco Não compondo, mas opinando nas canções Nossa, isso deve ajudar demais Porque tem muita gente que chega para o produtor Com... Ah, o CD são essas 12 músicas aqui Produz aí para mim Não, não, inclusive isso foi uma coisa que a gente fez muito junto Depois que a gente tinha umas 20 e poucas músicas Músicas minhas e músicas de outros autores O Arthur até que sugeriu o César Porque a sonoridade do disco que a gente buscava Que eu principalmente buscava Era uma sonoridade muito parecida com os discos norte-americanos E os discos ingleses Uma sonoridade, esse pop Com um pouco de jazz, um pouco de rock Mas com essa sonoridade de bateria alta E todos os instrumentos muito altos Tudo... O disco que é todo mixado com tudo muito na cara Assim, uma coisa que não é comum aqui Existe, então esse CD está com uma sonoridade um pouco diferente Dos seus outros dois trabalhos É mais diferente do primeiro, assim, totalmente Do segundo, a diferença básica é a quantidade de elementos O disco dentro, que é o meu disco passado É um disco muito vazio de elementos De propósito, ele tem basicamente bateria, baixo e violão E uma ou outra guitarra, né? Esse disco não Esse disco a gente já preencheu bem as canções Entendi Onde tinha uma brecha, a gente colocou um elemento Muitos vocais Eu fiz vocais em quase todas as faixas Então, assim, quando a gente tratou da sonoridade A gente pensou que o César seria o cara ideal Para poder estar com a gente Porque além de um grande músico E um grande produtor Ele é um grande engenheiro de som E engenheiro de áudio Inclusive formado fora do país E era o cara que poderia colocar no disco Aquilo tudo que a gente tinha na mente Assim, de sonoridade E de arranjos e tal Então o disco foi feito muito coletivamente Eu, o Arthur e o César Participamos ativamente de todas as etapas Dessa produção Eu acho que deve ser muito difícil Produzir o próprio CD Assim, você fica com uma cautela Muito maior Eu acho que foi muito legal Ter o Arthur e ter o César Porque Em vários momentos Em que eu tinha uma dúvida Eu meio que deixava na mão deles E acho que eu fui feliz em fazer isso Em abrir mão Dessa Em momento algum É uma coisa egocêntrica Pelo menos vindo da minha parte Eu não gosto de nada De tomar conta das coisas não Eu gosto de dividir muito Então nesse trabalho Foi menos egocêntrico ainda Entendi Seu trabalho é seu Mas teve algum momento Que você Que eles falaram alguma coisa E você disse assim Não, mas eu ainda assim Prefiro que fique desse jeito Teve Mas detalhes muito pequenos Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Que me veio à cabeça A risada da Manoela No final do disco Entendi Na última audição Eles achavam que estava um pouco alto Falei, não, mas eu queria Que fosse alto mesmo Esse tipo de coisa Entendi Mas não tinha nada De a última palavra Era sua ou era minha Entendeu? Sempre um consenso E foi muito legal Trabalhar com os dois Inclusive eu gosto sempre De valorizar E de dar o mérito A tudo que está aí Nesse disco Ao César e ao Arthur Que foram grandes parceiros Nessa empreitada aí Coisa boa E a canção De Léo Minaques E Cadu Viana Que a gente vai cantar agora Pois é Outra vez Eu não queria deixar De relembrar A minha parceria com o Léo Que é uma parceria já longa E nesse disco Além de regravar Uma canção dele Eu gravei essa nossa parceria Outra vez Outra vez Vamos cantar juntos Então Vem desabando o calor E a gravidade segura os pés Preguiça quis fazer minha cabeça Mesmo assim Mesmo assim saia atrás Do meu sangue Assim que largou o telefone Pediu ao garçom Coca-Cola Virou pro lado E me viu Teu olhar Não mentiu Eu gosto de ver Teu sorriso No seu lugar Eu não vou ligar Se a tua mão desobedecer Outra vez Como é que vai Tudo bem Faz tanto tempo Um ano ou mais Meu coração saindo pela boca É a prova de que o ritmo nos leva Felicidade Frio na barriga Teus olhos me olham sem pressa E o teu batom me interessa Eu sigo o perfume no ar Que foi me buscar Eu gosto de ver Teu sorriso No seu lugar Eu não vou ligar Se a tua mão desobedecer Eu não vou ligar Se a tua mão desobedecer Outra vez 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 O que é isso?